Fala aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje aqui começando no canal mais uma série e começando aqui pra vocês Uncharted The Nathan Drake Collection e vamos lá, isso aqui é a trilogia do PS3 né, digamos assim e esse ano lança, esse ano, é esse ano, lança Uncharted 4 e eu vou trazer todos aqui pra vocês, Uncharted Drake's Fortune, Uncharted 2 Among Us, Tips, Uncharted 3, Drake's Deception, tudo remasterizado, então vamos começar aqui o Drake's Fortune, e vamos lá, X, só dá uma olhada aqui nas opções, Todos os três jogos estão dublados em português, acho que é português do Brasil mesmo né, não tem nada pra ver aqui não, então vamos lá jogar, a gente não seleciona dificuldade não hein, quando eu tinha o Play 3 eu não joguei esse daqui, eu joguei só o, só o 2, só tive essa oportunidade de jogar o 2. Mas agora eu tenho a oportunidade de jogar o 3, vamos lá. Estou na costa do Panamá, onde acabamos de recuperar aquilo que talvez seja o caixão do lendário explorador Sir Francis Drake, lançado ao mar mais de 400 anos atrás. Você tem certeza que quer profanar os restos mortais do seu ancestral? Você faz parecer tão errado, acredita em mim é? Não sabia. Bem, eu fiz umas pesquisas e aparentemente o Francis Drake não teve filhos. Ah, a história pode estar errada, sabe? Por exemplo, não dá pra profanar um caixão vazio. Mais o quê? Mais o quê? Seu desgraçado. Que que é isso? Vamos, mostra aí. Não, 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 não. Sem chance. O trato era um caixão. Só isso. Espera aí. Se o meu programa não tivesse pago essa expedição, você não... Ei, ei, ei. Moça, você já tem a matéria. Olha, senhor Drake, você assinou um contrato e eu tenho o direito de ver tudo que estiver. Opa, opa, opa. Piratas. Piratas? É. Mas a versão atual. Eles não fazem prisioneiros. Pelo menos não prisioneiros homens. Espera aí. Do que você está falando? A gente não devia ligar pra polícia ou algo assim? Seria uma ótima ideia, mas ninguém aqui tem uma autorização. O quê? Então, a menos que você queira acabar numa cadeia panameia, é melhor deixar por nossa conta. O que é pior? Obviamente, você nunca esteve numa cadeia panameia. Sabe como usar uma dessas? Ah, sim. É tipo uma câmera. É só apontar e atirar, né? Boa, garota. Vamos lá. Caramba, eu não lembro de nada. Mas como é que eles nos acharam aqui? R2 pra atirar. Estão semanas na minha cola. Achei que tinha de despistar. E o que você fez pra irritar o pessoal? Ah, é uma história meio longa. E foi embora já, ó. Esse pessoal não vai muito com sua cara, né? Só que o que eles são. Menos papo, mais tiro. Ai, que bobo. Bola pra dar culpa. Tem uns barris aqui, ó. A gente atira pra ficar mais fácil. Eles estão pulando armas. Devem subir aqui agora, né? Eles estão subindo a bordo. Ah, não. Você não vai. Só headshot, fio. Só headshot. Tem que cair na mão com eles também. Vamos ver como é que tá o combate. Tá cheio. Como é que ele carrega? Vai aí. Essa daí é essa daí. Vai se arrepender agora. Nossa. Isso vai doer. O que foi? O combate é engraçado. Cadê só? Ah, dá pra atirar em cover aqui também. Mas ele erra tudo, né? Ah, não acertou agora. Foi. Beleza. Isso aí. Eita merda. Foi o Stray. A minha tenha um tipo de lança com a艦장! Ah, o Stray não parece como é? Isso não parece como é! O que foi isso? Uou! Foi isso aí Sully! Sully chegou! Lá se vai abrir muita terra pra porta. Droga! A cavalaria chegou! Graças a Deus! Porra! Um navio inteiro vai explodir! Vamos pular! Espera! O que está fazendo? Ok! Ok! Vai! Tá bom! Galera, o gráfico está muito bom! Tá muito... Pô, tá perfeito, cara! Tá perfeito! Não posso deixar vocês sozinhos num minuto, né? Ah, eu tinha tudo sob controle até explodirem o barco! Tá tudo bem? Nada que anos de terapia não consertem! Ora, se não temos aqui a linda e talentosa Helena Fischer... Vai elogiando que eu te boto na TV! É, na real eu prefiro ficar nos bastidores. Victor Sullivan. Pelo amor de Deus! Que tal se a gente saísse daqui? Antes de atrair mais atenção. Então? Um presentinho do Sir Francis. Ah, então você encontrou o caixão! Espera aí, isso é o que eu estou pensando? Ah, o diário perdido de Drake. Ele fingiu sua morte, como eu disse, Sally. E estava planejando algo grande. É, bom, vamos manter isso entre a gente. Valeu pelo empréstimo, Sr. Drake. Acho que eu mereço uma olhadinha no diário quando chegarmos. Hum, hum, hum. Hum, hum, hum. Que complicado isso aí. É o seguinte, quando Drake navegou até o Pacífico, ele pegou de surpresa a frota espanhola. Capturou os navios, pegou todos os mapas, cartas, diários e registrou tudo bem aqui nesse diário. Aham, então... Mas, quando ele voltou para a Inglaterra, a Rainha Elizabeth confiscou todos os seus documentos, inclusive este aqui, e fez a tripulação toda jurar segredo. Sim, então esse... Então, Drake descobriu algo naquela viagem. Algo tão secreto e tão valioso que ninguém contaria. Tá legal, Ned. Vamos fingir por um minuto que eu não me importo com nada disso e ir direto ao ponto, pode ser? Ah, um homem que só liga para o clímax. Deve ter sucesso com as mulheres. Ninguém nunca reclamou. Tá bom, então. Eu vou pular para a parte boa só por você. É o Eldorado. Hã? A porra do Eldorado. Ele tinha descoberto algo grande mesmo. Algo mais escrito aí? Ah, agora se interessou, né? É. Bem, felizmente não. A última página foi arrancada. Tô te dizendo, Sally. Conseguimos. Finalmente conseguimos. É. Pois é. Só temos um probleminha. Sim, foi o que eu disse. Explodiu. Afundou. Não. Mas é pra isso que a gente tem seguro, não? Oh. Ah, não. A câmera. Não. A câmera tá bem. Não se preocupe com a câmera. Não. Tá como nova. Sally, a garota sabe se cuidar. Você devia ter visto. Beleza. Vai lá agora contar que a gente acabou de descobrir a cidade dourada. Talvez o produtor dela ponha no jornal. Ah, qual é? Nate. Você confia em mim? Mais ou menos. Que bom. Porque se você não quer um bando de pilantra indo atrás desse tesouro, é melhor a gente deixar a garota pra trás. Você é um perfeito cavalheiro, Sally. Eu sei. Não é fácil. Ela vai entender. Não, não. Não importa o orçamento. Você sabe que essa pode ser a maior matéria do ano? Oi. Não, não. Eu não confio neles, tá bom? É por isso que eu tenho que ser rápida. Então me manda logo uma equipe de filmagem. Eu prometo. Foi embora. Foi embora. Ficou. Eu já devia ter imaginado. É. Agora já era. Vambora. Capítulo 2. A busca por Eldorado. Espera aí. Espera aí, garoto. Não sou mais tão jovem quanto antes. Não foi o que você disse pra aquela garçonete em Lima, né? Bem, aí é outra história. Embora confesso que foi cansativo também. Tá bom. Vai com calma, vovô. A gente tá quase lá. Sabe, isso me lembra... Já te contei da vez em que penhorei um santo falsificado do século 16 pro Pablo Escobar? Ah, jogada arriscada, mas quando ele descobriu eu já... Leite, você tá me ouvindo? Absorvendo cada palavra. Ah, nem adianta te contar o resto. Você acha mesmo que o Francis Drake veio até aqui? A gente tá bem longe da Inglaterra. Aqui foi onde partiu tudo, né? Ó lá. E aí? Não entendo. Segundo isso, a gente está no ponto exato. Talvez você não esteja lendo direito. Deixa eu ver. Não, é aqui mesmo. Não tem nada aqui, Nate. Outro beco sem saída, porra. Calma, Sully. Relaxa. Vamos dar uma olhada. Ah, cara. Isso aqui é tipo tentar achar uma noiva no bordel. A dublagem também tá muito boa, cara. Assim, fora da realidade, né? Agora sim, primeiro. Muito boa mesmo. Parece que tem que subir alguma coisa dessa daqui. O que você acha que isso é, Inca? Não, é mais antigo. Tipo uns dois mil anos mais antigo. Ah, dá pra subir aqui. Vamos ver quando a gente vai parar subindo aqui. Eita. Achou alguma coisa? Nada, Inca. Vamos aqui pra lá agora. Eita. Vamos olhar pra lá depois. Acho que a gente tem que chegar ali em cima naquela pedra lá, ó. Deve ter alguma coisa lá. Caramba. Ah, tá. Acho que agora se a gente cair a gente volta... Dá pra gente voltar daqui, hein. Tem que fazer o quê aqui? Bola. Pra se pendurar. E vamos lá. Em busca de Eldorado. Eita porra. E vamos lá em busca de Eldorado de novo. Eita porra. E vamos lá em busca de Eldorado de novo. Ó, foi. Tem alguma coisa aqui? Triângulo na pedra. Tem que empurrar aqui. Hum... Uma entrada. Um bom trabalho, galera. Só pular daqui de cima mesmo? Só pular daqui de cima mesmo? Vambora. Ah, a gente vai... Essa parte. Não é bem o que a gente tava esperando, né? Sim. Não é bem o que a gente tava esperando, né? Cadê a droga do ouro? Ah, esse lugar foi depenado faz séculos. Pirata inglesinho desgraçado. Não. Não. Foi o Drake. Olha isso aqui. Parece que os espanhóis chegaram aqui primeiro. O que é isso, Sully? Eu não tô procurando um pedaço de lata, Nate. Tô endividado até o pescoço. Eu tava contando mesmo com essa. Conta muito alto nos bares de Lima, então. Isso e... Uns negócios que deram errado. Pois é. Te avisei pra ficar longe dos caras mal intencionados. E das mulheres. É? Olha quem tá falando. O que que você tá querendo dizer? A repórter. Eu vi como você tava olhando pra ela. Helena? Por favor. Acabei com qualquer chance na hora que a gente deixou ela lá no cais. Vale tudo no amor e na guerra. E se você não souber dizer a diferença? Aí, meu amigo. Você tem grandes problemas. Os espanhóis deixaram um monte de tralha pra trás. O que você quer pra atirar nisso? Tem alguma coisa aqui dentro? Não. Cuidado aí, Nate. É uma baita queda. Ah, não brinca. Ah, tem um galo ali em cima. A gente precisa achar um caminho. Isso vai funcionar. Acordei aqui. Aqui. Deixa comigo. Vai lá. Vou segurar aqui. Vê se consegue emperrá-la do outro lado. Eu vou jogar esse carrinho pra lá. É isso mesmo. Item. Segura. Ela tá apertando. Beleza. Vamos lá. Ah, isso aqui vai segurar. Depressa, Sully. Caramba. Essa passou perto. Pra voltar agora. Tomara que tenha uma porta dos fundos aqui, né? Sabe, isso parece familiar. Acho que tem algo no diário do Drake sobre isso. Toda vez que a gente depara com alguma coisa diferente, a gente pode olhar no livrinho aqui que explica. Sim, tá aqui. Tem que botar fogo nisso então. Parece que essa coisa é um tipo de lâmpada ou um braseiro. Vê se dá pra acender. Reclamou tanto do charuto, mas agora ele até que ajudou, né? Sente isso aí, velho. Vá. As vezes quando a gente tiver dúvida de alguma coisa, olha no diário que deve ter. Deve ter algo que possa explicar. Acho que tem que atirar nisso aqui agora. Deve ter um jeito de limpar esse entulho. segurando perdão. Ervulho! Cade? Tô mirando pro lado errado. Tô mirando pro lado errado. Aqui, ó! Pugou fogo! Achei parou sozinho. E, e agora? E agora? A gente tem que ir pra baixo Ele tá apontando pra cá, será que tem que subir nisso aqui? Deixa eu passar aí É, subir aqui mesmo A gente vai andando O negócio vai soltando, se ficar muito tempo a gente vai ficar lá embaixo Eu não passei não Ah, não, é que mesmo Vai ter que descer Pô, caiu E agora, como é que ele vai descer? Deixa eu ver se tem alguma coisa aqui dentro É Eu atirei isso aqui e veio pra... Ah, não, quebrou mesmo Pensei que tinha vindo pra fora Ah, tem um galão aqui, ó Desce aí, desce aí Vou continuar Tem que acender isso aqui Vai acender E a gente vai passar E a gente não volta mais Quero ver como é que a gente vai sair daqui de dentro A ordem desses sinais deve ser importante Olha lá Um Dois, três, quatro Tem que fazer nessa ordem Mas Cadê esses símbolos? Esse aqui Ah, não, 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 tô vendo aqui, ó Lá em cima, ó Que ali parece ser o... Número três Número três Então, só achar a ordem agora Olha lá É, aquele lá é o primeiro Como é que eu subi nisso aí? Aqui, pronto Não, eu tô indo pro terceiro agora ali, né Ah, aquele lá Tem aqui? Vai Vai lá Qual o segundo? De repente, aquele rosto ali Não, aquele ali é o quarto O segundo tá desse lado de cá, então Dá pra subir, né Foi, o segundo tá aqui, então Deixa eu ver se dá pra ir pro outro lado Dar aqui aberto Agora fazer esse pulinho aqui Que eu não corto muito Pular pra trás Depois de fechá-la naquele outro agora Como é que eu subo lá por aqui mesmo? Foi Ah, essa daí foi fácil Caramba, fui direto, cara Nem vi Pronto, voltamos Voltei aqui Cadê? Tem que descer por onde? Ah, aqui tem uma escada aqui Acho mais fácil descer pela escada, né Puta que pariu Pra cá mesmo? Ué Pô, não vê nenhum inimigo ainda Cara, tem que atirar nisso aqui Tem que o quê? Acho que tem que empurrar isso aqui, cara É isso mesmo Ah, foi O que vai acontecer? Ah, agora E agora, como é que ele vai descer? Ah, não me diz que você vai nadar aí Eu já estive numa pior Pra pular? Vou pular, hein Pulei Ah, pensei que ele ia morrer Ah, foi Então Ah, tô todo molhado Tem que ver como é que a gente vai fazer pro Sullivan Até pro outro lado, cara Vamos subir nisso aqui e vamos ver onde é que a gente vai parar Consegui Tô aqui do outro lado Será que dá pra abrir? Do outro lado Sai de perto Tem que atirar nisso aqui E abriu Foi Vambora Boa Cara, eu sempre atiro nisso aqui Mas tem alguma coisa dentro Entendi Entendi essa aqui Ah, eu dei Tão de cada lado Vai Vambora Eita, negócio de madeira ali na frente, hein Acho que isso aqui não vai dar muito certo não, hein Vambora Só parece Ah, o que que eu falei? Caramba Tá vendo? Ah, eu consegui Eu tô bem Vem Ih, a gente já tá quase saindo Agora parece que a gente tá quase lá Depois disso tudo É bom mesmo A gente não achou nada aqui dentro Mas também, né Se a gente achasse o jogo Acabaria aqui Ah, cara Deve ter construído o templo em volta disso Em volta do quê? Uma estátua Uma estátua de ouro Uma enorme estátua de ouro E olha aqui Essa gente, eles estão venerando essa coisa Pelo menos, acho que são gente É claro Eu dourado O dourado Sully Não era uma cidade de ouro Era isso Um ídolo de ouro Cara Dá pra imaginar o que uma coisa dessas vale hoje? Olha aqui Rastros Os espanhóis usaram troncos pra levar o negócio Só 400 anos atrasados Então o rastro é frio? É, pelo jeito sim Filho da puta A menos A menos o quê? Que a gente siga o rastro É, né Vamos lá seguir isso aqui E ver o que vai dar Foi, 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 foi Ué, saímos Ha, eles acabam aqui É, parece que explodiram o muro de trás do templo Sim Os espanhóis devem ter feito um atalho pra pegar o tesouro Excelente, e agora? Será que tem algo aqui em cima? Dá pra subir nisso aqui Ah, então é uma coisa piscando ali Ah, deve ser um tesouro, né? Que a gente sempre acha, né? Pô, isso mesmo, tesouro Ah lá, primeiro tesouro Tartaruga prateada Vamos voltar então Recompensa desbloqueada Continua aqui Caramba Caramba Não dá pra acreditar O Rio trouxe durante as cheias e ele ficou aqui atolado Vamos dar uma conferida? Não, peraí, peraí Tem algo meio esquisito aqui Esquisito? Parece que você nunca viu um submarino alemão no meio da selva antes Não, tô falando sério, gente Vamos fazer o seguinte Fica aqui e eu vou lá conferir A gente avisa se encontrar algum nazista É, tá bom Vai lá então Pera, pera, pera Segura isso aqui pra mim Tá bom Parece que eu vou ter que fazer isso do jeito difícil E galera Vou ficando por aqui Se você gostou do vídeo, não se esqueça de compartilhar Dê um like no vídeo Se inscreva no canal, não se esqueça Isso é muito importante pra mim E é isso E é só isso Tá bom então Valeu